Fernanda, nós estamos agora no Pozo Alegre, onde nós vamos verificar o problema da integração do ônibus ser integrado, como é em Jaú e futuramente no distrito de Potunduva. E aqui em Pozo Alegre nós tivemos uma surpresa. Aqui não existe ônibus circular. Não tem ônibus circular. Apesar de ser um distrito de Jaú, eles dependem do ônibus que faz a linha Jaú-Bariri. Pagam mais caro por isso, segundo informações dos moradores aqui, pagam mais caro por isso e tem pouquíssimos horários. Então aquele que não tem condição própria se vê obrigado a pagar mais caro para ir até Jaú, pois o ônibus circular não faz a linha aqui no Pozo Alegre. Não sabemos porquê, mas nós vamos perguntar na administração pública a respeito disso. Agora também, por outro lado, nós conseguimos verificar, e o pessoal aqui do bairro nos falou, que a cidade, o distrito é bem limpinho, existe uma funcionária aqui que faz a limpeza das ruas, das praças. Eles não tem problema em relação a isso. Tem ambulância. O distrito é muito, Pozo Alegre é muito aconchegante realmente. Mas existe esse problema agora aí, que nós estamos levantando, não sabíamos, que é a falta do ônibus circular. Não sabemos porquê, mas provavelmente seja porque existem poucos habitantes aqui e não existe o interesse financeiro, se sobrepõe ao interesse público.